19.500 é o número aproximado de crianças que a Ucrânia diz que a Rússia deportou à força ou raptou desde o início da invasão em grande escala. As autoridades suspeitam que milhares de crianças foram enviadas para campos de reeducação ou receberam treino militar e novas identidades antes de serem adotadas por famílias russas. Até à data, a ONG Save Ukraine ajudou a resgatar 118 crianças desaparecidas. Kiev também abriu centros encarregados de fazer regressar as crianças à Ucrânia, mas para os poucos felizardos que conseguem regressar, isso é apenas o começo. A ONU estima que 3,5 milhões de crianças na Ucrânia têm necessidades de nível grave a catastrófico, enquanto 75% dos pais dizem que os filhos estão a sofrer traumas psicológicos. Para fazer face aos efeitos da guerra, a Save the Children e a Unicef prestam apoio à saúde físico e mental, aulas digitais e à distância para crianças, aconselhamento financeiro, aconselhamento parental e outros serviços essenciais. Mas a recuperação e a reconstrução não acontecem de um dia para o outro. Então, a recuperação e a reconstrução não é só sobre infraestrutura, mas também sobre a reconstrução da comunidade e sociedade aqui na Ucrânia para ser que realmente é child-centro e foco-focat, que, você sabe, os filhos e suas necessidades no centro. E isso requer, claro, que requer significante recursos para fazer isso. E aí Amém.